AAAAAAAA NÃO Infinite Power Fala galera, beleza? De novo vídeo aqui no canal E dessa vez pessoal, pela primeira vez aqui no canal Geometry Dash Pois é galera, esse jogo é um pouquinho diferente Do que eu estou acostumado aqui atrás do canal É um jogo de plataforma 2D E é um jogo que eu curto bastante jogar no celular Eu comprei aqui para o PC na Steam Mas vocês podem também adquirir no seu iPhone No seu Samsung Nos seus smartphones Que tem a versão de graça e tem a versão de 1 dólar Pois é, eu comprei aqui 9 reais na Steam Mas claro que no iPhone é mais barato Então galera, o jogo, eu vou explicar mais ou menos Para vocês como funciona mais ou menos Vocês talvez ouçam um pouquinho o meu mouse Então é basicamente isso, vocês estão pulando Passando os obstáculos e em cima vocês tem a Progress bar para ver como eu estou indo na fase Bom, é muito tranquilo as primeiras fases galera Tanto que eu vou fazer aqui a primeira para vocês Para eu explicar um pouquinho como que funciona o jogo Eu estou jogando aqui Estou jogando, peraí Deixa eu encontrar uma parte aqui Mais tranquila e eu mostro para vocês como que funciona Olha, estou jogando no Opa, me matei Pois é, estou jogando aqui Tempo real Usando o mouse E o jogo é basicamente isso Você vai pulando Pelo menos por enquanto, né Por enquanto você só tem o comando de pular Nas primeiras fases Mas em breve vai ficar bem difícil daqui Primeira fase é muito tranquila Você tem uns espinhos Você pula uns obstáculos Tem um espaço bem grande E não tem muito o que errar Tirando aquela parte lá E aqui você tem outra mecânica Que ele já te introduz Que é a mecânica dos aviõezinhos Bom, você vai voando Vai passando por cima dos espinhos Sim, eu estou jogando enquanto estou falando E prestar atenção ao mesmo tempo Mas é muito legal o jogo Os melhores são as músicas Eu não gosto muito da primeira fase Eu acho muito tranquilinha Mas vocês vão ver que é um dubstep bem legal E o melhor de tudo, sabe o que é? Não tem copyright Então eu não tenho perigo de levar flag Utilizando as músicas aqui do GMA Tiki Dash E outra coisa Se vocês tiverem alguma dica Tipo, abaixa o som da música Ou aumenta o som da música Me digam nos comentários Porque, cara Eu gosto bastante das músicas desse jogo E é uma coisa que eu quero deixar aqui E a opinião de vocês É contar pra mim Tipo, pra saber se eu aumento Ou diminuo Que é importante, né? Então vamos lá, ó Eu estou passando a primeira fase Ó, não tem segredo nenhum Muito easy Então baixem seus celulares E me mandem print lá no Twitter Das fases que vocês forem passando Então, ó Que eu não vou fazer A segunda, a terceira A quarta eu vou fazer Eu gosto da musiquinha dela Eu pulei a segunda e a terceira Porque é muito fácil mesmo Não com música faz nada Estou aqui, pulando Pulando Vocês, ó Vocês já percebem Que tem uma diferença A musiquinha já muda um pouquinho o tom Não é tão amigável Mas não assim É tipo um tom desafiador É, é, é É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Legal Vocês vão ver que é tranquilo Pelo menos por enquanto Lá na frente Quero só ver, né? Então me digam aí nos comentários Me deem opiniões Tipo, fases que vocês queiram jogar Porque assim Dá pra jogar as fases que vocês criarem Ó, virou de ponta cabeça Mas tudo aqui é muito easy Olha isso Então, tipo Dá pra vocês criarem fase Eu jogar essas fases Ou, tipo Vocês Falarem pra eu jogar uma fase Do modo online Porque Can Faleceu Vamos voltar aqui pra fase Dançando Dançando Vamos dançar essa musiquinha aqui Muito legal Muito bacana E vamos terminar A fase 4 Até esqueci o nome Mas vamos lá É tranquila De boa Bacana Legal É Tem uma parte Cabeça pra baixo Mas vocês vão ver Que isso aqui é normal Ou seja Que ele gosta de ferrar Gosta de fazer coisas Que mexam com o seu set Que Cara Isso faz você pensar De tudo quanto é jeito Mas ó Baixem Vocês vão curtir É um jogo que funciona offline Dá pra você jogar assim No meio da aula Quando você tá naquela aula chata Na escola Ou na faculdade Então joga Brincando gente Não tô incentivando ninguém A jogar na aula Mas Mesmo assim É um jogo tranquilo É um jogo tranquilo Tipo Não tem muito detalhe Dá pra jogar no avião No carro Naquela viagem Demorada Então ó Fase tranquila Passando daquela parte Cabeça pra baixo Esse daqui É Um negócio que Foi introduzida na fase 3 É isso Você aperta nele E ele faz você pular Então aqui a gente tem uma parte do aviãozinho Que eu me lembro Que tem uma moeda Não lembro aonde Não Não tem Ah tem aqui sim Tem aqui em cima Bom galera Voltando aqui Aquela parte A gente tá chegando Que a gente morreu Tentando pegar aquela Infeliz daquela moeda Fiz merda Então vamos lá Não vou tentar pegar a moeda agora Se eu quiser pegar a moeda Pego depois offline Pra vocês E a gente libera as fases A flipstep E a Puxa que ruim Tava tão fácil Tava tão de boa Ridículo De fácil Não tinha por que eu ter morrido aqui Bom Então deve ser Fiz que é a falta de custom com o mouse E de boa Então vamos lá Passamos Vamos terminar essa fase 4 Agora que a gente morreu demais Nela já Mostra as necessárias Necessauras Então a gente baixa Baixa Pula 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 Baixa Abaixa 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 Pula Passamos Dry out Então vamos pra 5 Vamos fazer um monte de fase Nesse vídeo galera Bora Partiu Base after base Agora Curti a mosquinha Ai gostoso Gostosão Então vamos lá Pula 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 Aqui a gente abaixa Pula Pula E vocês vão ver Que vai ficar um pouquinho mais difícil Cada vez que vai passando Vocês viram aquelas carinhas Lá no símbolo das fases Então aquilo lá indica Mais ou menos a dificuldade Ainda tá fácil Tá no médio Tá no médio Tá no médio Aí aqui dá pra gente ter pego uma boeda Mas a gente não pegou Porque eu esqueci Mas vamos lá Base after base É uma fase Que não tem muito obstáculo Também A próxima complica Mas a música é muito legal Nossa eu amo a música da fase 6 Esqueci o nome dela agora também Então aqui Essa aqui é um dubstep Maneiro Bacana Legal E O que vocês acham De eu começar a usar essas músicas Aqui em outros vídeos do canal Porque elas são bem legais Vai falar Que elas não são Eu curto pelo menos Eu curto um dubstep Então vamos lá Aqui a gente sobe Aqui a gente abaixa Sobe e abaixa Morrido Morrido Cafete É Daqui Não sei porque eu morri Tantas vezes Um negócio tão Easy Olha isso cara É só fazer isso Então vamos lá Agora a gente vai pra uma parte terrestre E vira de ponta cabeça A gente pula 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 Vai Caraca Pula aí a gente Abaixa 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 Pula E vamos Vamos No começo eu tive bastante cuidado Dessas partes Mas vocês vão ver que é tranquilo Depois que você pega a prática E aqui a gente volta de novo É muito reversor Pelo meu gosto Então vamos lá Vamos finalizar Sem precisar de um negócio Aqui E com o dança da vitória Pula Isso aí cara Caraca Eu tenho que morrer Bom galera Bom galera Se você morrer Passamos Galera Peguei a primeira estrela Apoie Apoie Por favor Beleza Então gente Eu vou ficando por aqui Falou Eu fui Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí